Bom dia, meus amor! Meus amor, eu tô fazendo um almoço aqui Eu tô inteirando um almocinho aqui Queria mostrar pra vocês A comidinha que eu tô fazendo hoje Não tô fazendo grandes coisas não Tô fazendo um chiquinho de arroz só Fazer um chiquinho de arroz porque eu tenho esse aqui, ó Ó Eu tenho esse aqui, tenho feijão Aí eu só tô inteirando praticamente a comida Aí eu queria mostrar pra vocês Tô fazendo um pouquinho de arroz Porque as crianças da Pátia estão aqui Então eu já deixei um pouquinho da comida pra lá Tô procurando não levantar Eu não ia fazer mais arroz não Porque aquele ali dava que eu tô fazendo macarrão Mas eu resolvi fazer Porque sobe um pouquinho Porque as meninas da Pátia caíam Eu não deixo tanto refogar também, ó Eu tô fazendo muito tiquinho Eu não vou nem sujar pra nada de pressão que é grande Tô fazendo bem pouquinho Tô morenando essa cebolinha aqui, ó Tô morenando essa cebola que eu vou fazendo Um pedacinho de frango Mas eu só tô fazendo duas coxas Com sobrecoxa só Vocês vão ver Eu tirei a pele Hoje eu vou fazer na panela Mas como eu vou botar batata Batata nesse frango Já fico até aqui Já fico inteiro aí, ó Temperei aqui Aí eu jogo no sino Essa cebolinha morena aqui, ó Tirei a pele Tirei a pele do frango Cortei Aqui só tem duas coxas E duas sobrecoxas só, tá? E depois eu vou botar a batatinha Como eu falei com vocês Eu tô usando muita batata por semana Porque ela tá barata Então eu vou fazer esse franguinho Sopadinho Esse arroz O feijão tem pronto Deixa eu fazer nesse arrozinho Essa tampa aqui É a tampa do feijão Que eu tava procurando Tava procurando essa tampa Olha que eu botei ali Do feijão Tô fazendo um pouquinho E vou ver Vou ver a cozinha pra fazer Porque eu acobrequei E cozinhei também Uma batatinha Uma não Cozinhei uma Ó Eu botei na água fria Por quê? Porque eu tinha cozinhado Ela tinha passado do ponto Cozinhando aqui Eu botei uma água gelada aqui Pra ela não continuar cozinhando Porque se você achou Que você cozinhou demais Aí você deixa ela quente Que ela vai cozinhando mais Aí eu já esfriei essa batata Tô fazendo esse franguinho Olha esse franguinho Tirei a pele Temperei com água Temperei com água Temperei natural De saquinha que eu sempre tenho Inclusive esse tempero Como eu vou ver aqui É de legumes Depois eu vou botar a batata Aqui vai ficar uma delícia Essa galinha A Tati trouxe Um pacotinho de frango Ela não precisava ela trazer Trouxe que as crianças Ficou aí Ela trouxe um pouquinho De frango Mas nunca precisava fazer Mas criança não usa a despeza Assim, né Ela mesma compra Olha que bonitinho Só tem duas coxas E dois sob coxas A sob coxa era grandão Tem quatro Na verdade Meu tamo carne Ela é tão sincerinho Não é pra Não é pra você se partar Depois do fogão Assim Depois eu vou botar Ela tá pra cozinhar Que aí também ela vai ficar só corzinha Ela vai morenar Ela vai pegar uma corzinha Até por causa dessa cebola mesmo Que eu botei aqui Já moreminha nela Levanto Já vou agir nas minhas coisas Porque se eu não agir cedo Eu não consigo agir Eu cortei verdura ontem Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer Um espinafre refogadinho Eu costumo não botar mais tomate no macarrão Mas quando ela só pra nós Eu não boto Eu gosto de fazer no alho e olha só Olha como é que tá ficando linda a galinha Depois que ela estiver refogadinha Eu boto água nela e boto ela cozinhar Bota ela cozinhar Ela não precisa bruxa Só por último eu cortar a água Aqui tá a batatinha Que depois Quando ele estiver Cozidinho Tudo direitinho Eu vou botar o frango Eu vou botar a batata nele Ó, botei a água, tá vendo? Eu botei a água agora no frango Agora eu vou tapar E vou deixar ele cozinhar Tá vendo? Eu botei a água Botei mais ou menos Meio litro d'água aqui nesse frango Agora eu vou tapar ele Eu vou tapar ele E eu vou deixar ele cozinhar Vamos deixar ele cozinhar aí Enquanto isso o alho vai ficando pronto aqui Que eu vou inteirar com aquele outro arrozinho que tá aí Aí eu não preciso fazer jantar logo Não preciso fazer jantar logo Por causa dos bichinhos Os neném que vêm pra cá Manu e Rebeca Tá? Porque a pátria está cheira de viagem, gente Amanhã Então Eu já pego Já deixo a comidinha Da minha netinha prontinha Almoço, né? A gente almoça E já soba pra elas Já soba pra elas Eu já botei ali Que esse arroz aqui Eu botei essa panela ali em cima Porque ele aquece Esse arroz que tá cozinhando Ele aquece assim de cima Pra mim poder misturar os dois Agora vamos aqui, ó Vamos aqui Sabe o que é que eu vou fazer aqui? Você prepara sempre O espinato eu faço assim Eu costumo fazer assim Você bota uma bacia d'água Essa bacia d'água ela pode Se você não tiver o cloro Eu gosto do cloro Mas se você Botar umas gotinhas Se você não tiver Você bota vinagre mesmo Se você não tiver Você bota o vinagre que você tem Eu prefiro o cloro Mas aí fica seu gosto, tá? Aí Vamos lá, então Vou começar a ajeitar O espinato pro almoço Tirar o sabãozinho dele Ele tá todo sujo Tá vendo? É linda Eu não lavo ele assim Que coisa não Eu vou jogando lá Eu, quando trabalhava Fora em restaurante, gente Quando eu trabalhava Em restaurante Fora Eu era a pessoa Que lavava as verduras Então, tipo assim Não é que eu era Que lavava as verduras Né? Mas as meninas Minhas colegas de trabalho Sempre preferiam Que eu lavasse Porque Eu lavava muito bem lavado E ao mesmo tempo Que eu lavava bem lavado Eu lavo rápido E pra restaurante Você tem que ter Uma técnica muito boa Rápida E nunca E nunca Nas minhas verduras Que eu lavei Nunca foi nenhum bicho Então Quando eles ficavam Com coisa assim Eles pediam pra me lavar Quando eles estavam com pressa Você pode fazer isso pra mim? Eu tinha que fazer Minha parte correndo Indo a parar Da sair da parte do fogão E fazer E fazer a Fazer a lavagem da verdura Lavagem do alface Espinafre A gente fazia muito espinafre Então era Espinafre com ovo Então era muita quantidade Era muita quantidade E assim mesmo Lá tinha um bacião grandão E eu fazia desse jeito Que vocês estão vendo aqui Porque aqui conforme você vai arrancando a folhinha Você já vai vendo se tem bicho Você já vai vendo Se você não ver Ele já salta na água com cloro Só que lá era um bacião grandão Lá era um bacião grandão Era assim que ia Era assim que ia Quer ver? Assim A gente procurava Minha patroa lá Comprar alface Ou verdura Que não tivesse brocado nenhum Porque esses que tem muito brocado Tem muito bicho E às vezes Passe você nem ver Então Procurava sempre os mais Mais bonito Sem ter pico assim De bicho Porque aí você não corre o risco De ter largato Essas coisas assim Olha aqui Eu vou separar essas verduras Para o Naninha levar para as galinhas Eu vou separar essas coisas Porque ele levou as galinhas Tadinho Falar nisso Eu tenho que comprar milho Para o Naninha levar Olha aqui Eu passo assim Ali já está água com cloro Você deixa uns minutinhos Você deixa uns minutinhos Eu fazia Eu limpava muito Era 10, 20p Porque ele não rende muito Para fazer com ovo Era o dia inteiro Saindo isso aqui com ovo Capava o pessoal Pedia mais Era assim Era o dia inteiro Então eu mesmo Pegava e fazia Desse jeito O que vocês estão vendo Viu como é rapidinho A pessoa que tem prática É rapidinho Era assim Era um monte Aí eu acabando De tirar essas folhinhas aqui Eu pego e Mergulho E deixo uns minutinhos Que é o tempo de soltar Alguma coisa Algum bicho que tiver Está vendo aqui É o tempo disso Olha Pronto Já despenei tudo Despeguei tudo Aí eu venho aqui e faço isso Ó Deixo uns minutinhos Que é o tempo De o cloro Que está na água Ir soltando Algum bichinho Se tiver Se tiver Solta Tá Já estou acostumada A fazer isso E desse jeito Dessa forma aqui Que eu lavo Você não precisa Ficar igual Doido Com aquela torneira Aberta Há muito tempo Não Você lava Bem lavado Assim Às vezes você lava Às vezes eu tinha lá Minhas amigas no trabalho Que elas ficavam com a torneira aberta Mais de hora Lavando a folha Ainda calhava de ter bicho ainda Ainda tinha bicho ainda O segredo É a técnica Que você vai ter Aí você largou uns minutinhos Só vai assim Deixa eu ver se está dando Para vocês verem direitinho Tá Está dando Ó Tá Ó Você faz assim Quanto mais você tiver Uma bacia Quanto Sua bacia Com maior Melhor ainda Ó Eu vou fazer assim Essa bacia ali Isso aqui é só Para você enxaguar E você tem que enxaguar Bem também Por causa do Do gosto do cloro Tá Se não fica com gosto de cloro Tinha uma largata Olha lá Olha ali Eu tirando a folha Parecia que não tinha nada Tinha uma lesma Olha a lesma ali Ali ó Lesma, terra Tá vendo A lesma aí ó Tá vendo Ela sai Você deixa Um instantinho Aí agora você vem Com mais amassi de água A terra fica tudo no fundo Terra Lesma Você dá um saculejo Ela solta Não tem como ela não soltar Parecia que estava limpinha Você viu Parecia que não tinha nada ali Eu estava tirando as folhinhas ali Não vi nada Mas tinha Tinha uma lesminha ali Uma lesminha bem grande Eu quero falar a verdade para vocês Meu amor Para mim falar a verdade para vocês Eu não gosto muito de folhagem que você não cozinha Eu disse que é mais saudável Eu gosto até da cenoura ralada A bequerrada ralada Não tem problema Agora folhagem Folhagem para mim Eu não gosto muito não Serviram gente Ó Você não quer fazer isso uma vez só Você tá vendo Uma bacia grande Ele faz Já que você ainda gasta menos água E fica uma abertura bem lavada Eu não lavo primeiro E depois boto no cloro não Você bota lá no cloro Para soltar os bichinhos Soltou o bichinho Soltou o bichinho Ó Soltou o bichinho Você pega e vai Vai enxaguar Vai lavar Entendeu? Não tem como não sair Sai tudo Sai tudo Não fica Tô falando com vocês que não fica Porque eu trabalhei Eu trabalhei muito tempo em restaurante E essa verdura que eu lavava nunca tinha Não tinha Nunca teve Nunca teve Eu não era Eu não lavava muita verdura não Que não era na minha parte de fazer isso Mas eu lavava de vez em quando Que o negócio apertava Que ficava todo mundo apertado Correndo muito com o serviço E tinha que lavar a verdura correndo Eles ficavam com medo De ir bicho E quando ia bicho Todo mundo reclamava Aí fica aquela zoação na cozinha É, o passo que você lavou foi bicho Aí quando o negócio tava feio Que tinha que ter aquela pressa demais Era eu que tinha que lavar Aí eu ia e lavava Dava certinho Sempre deu Certinho Você pode ir nessa Pode ir nessa aí Por isso que é bom você selecionar a sofolinha toda antes Você seleciona a sua sofolinha toda antes Se não tem Quer ver? Alguma manchinha Deixa eu ver se eu acho Algum manchinha aqui É porque esse espinafre tá muito bom Vamos supor Se tiver às vezes um Não tô vendo aqui manchinha Mas se tiver uma manchinha Não é bicho É manchinha da própria folha Mas fica limpinho, tá? Fica limpinho Ensinando vocês a lavar dessa forma Ó, dessa forma A caulizinha Pequena Aí eu tiro Pronto, já tá pronto pra você refogar seu espinafre Tá vendo? Tem muita gracinha Deixa eu mostrar pra vocês como é que essa galinha tá bonita Tá bonita só com aquela borrinha Olha aí como é que a galinha tá bonita Ela tá cozinhando, ó Tá vendo? Ela não tá cozida ainda Tem que deixar ela cozinhar bem Ela não tá cozida ainda Mas ela tá linda, olha Aquela cebola Ela refogou, tá vendo? E depois eu vou jogar no caldo aqui aquela batatinha O arrozinho eu já fiz Feijão já tem Arroz, feijão Macarrão Essa aqui eu jogo batata Eu fiz um pouquinho de macarrão Sabe por que eu fiz macarrão? Eu não precisava fazer macarrão, arroz É que minhas netas amam macarrão Quer ver elas comerem bem macarrão com feijão Então eu fiz um pouco de macarrão Hum Eu fiz um pouco de macarrão Porque sobe pra elas Agora Eu vou pegar esse arrozinho Que é de ontem Eu sirvo ele primeiro Ele esquentou em cima desse aqui A panela Eu vou botar por cima Porque ele vai ser servido primeiro Ele vai ser servido primeiro Aí o fresquinho fica na parte de baixo Eu vou botar aqui Porque aqui eu vou fazer o macarrão Eu vou fazer o macarrão aqui, tá vendo, meus amor? Eu jogo o arroz aqui Porque esse de baixo também tá bem quente Esse aqui já tá quentinho Esquentou Pronto E aqui eu vou refogar o macarrão Aqui eu vou lavar Que eu vou refogar o macarrão, tá vendo? E cheirinho pra... Cheirinho um pouquinho Agora eu vou lavar essa panela Por dentro Eu vou fazer o macarrãozinho ali Viu? Sem muito segredo Sem muita coisa Já fiz essa comida aí Eu não tenho tempo de ficar Com lambiação Com o trabalho o dia inteiro, não Porque Tô com criança na creche Tô adorando Voltei Voltei ao passado Um bocadinho Que as minhas netas moravam aqui Tô adorando Porque eu sinto falta Pra minhas bichinhas Aí Elas estavam morando aqui Agora nós não estão Aí a gente sente falta A gente quer bom bichinho Bichinho apaixonado Pelos nossos netos, né? Aí eu sinto falta Minhas bichinhas Aí eu pego Tô fazendo igual eu fazia antes Faço comida Arrumo tudo Ajeito tudo Adiante Pra quando ela chegar Eu deixo tudo adiantado Quando a minha neta chega Eu já tô com a casa arrumada Roupa lavada Comida no jeito E até separo a roupa Que eu vou dar banho nelas Pra elas vestirem à noite Até a roupa Que eu vou dar banho nelas Eu já separo Eu vou fazer esse macarrão Sem extrato Sem molho de tomate Só no óleo E no ar Por quê? Porque Chega logo As crianças da Pátia Agora comerem macarrão Com Com feijão Vocês perceberam Que eu tô usando Fogão elétrico Fogão eletrônico Ali Olha que delícia Hummm Eu tenho essa Esse espírito Assim de mãe Gente Eu tenho esse espírito De mãe De mãe de todo mundo Eu tenho isso Eu adoro Inventar essas comidas Assim Eu se eu tiver Que fazer comida Pra mim sozinha Me dá um desânimo Danado Se tiver Mais de uma pessoa Pra comer Eu fico toda cheia Já invento a comida Já faço Invento uma coisa A outra E sempre sai gostoso Viu? Feijãozinho Tá ali Sabe o que eu vou fazer? Esse feijãozinho Já tá bom De tempero Né? O que eu vou fazer? Eu vou botar Um pouquinho de água nele Porque tá grosso demais Tá muito grossom Pronto Vou deixar ele Mantenha ele quente Embora que é cedo ainda Não tá na hora do almoço Mas eu tenho que adiantar as coisas Porque eu não tenho tempo Assim de ficar Lambendo o serviço Eu tenho gente Pra almoçar em casa E eu não posso Ficar emendando o serviço Brincando com o serviço Né? Senão a gente não dá conta Eu já vou fazer O macarrãozinho Vocês vão ver? Vou ter um pinozinho Ali Pronto Vou dar uma mochinha ali E pronto Comitinha Vou botar um temperinho De O macarrão Já vou botar a roupa Pra lavar Todo dia Graças a Deus Que nós temos Nessa rotina Né? Sinal que Deus Tá dando vida Pra gente Pra gente viver Lá no casinho Tá bem Esse Alho Agarrar no fundo Com o painel Se não ele Entera Vou botar um Esquençalo Pronto E esse macarrão Gente E esse macarrão Eu não vou molhar Tem gente Passa o óleo Nele Pra não grudar Mas eu não passo Senão ele fica Com óleo Demais Olha ali Ele tem um alinho Eu não vou fazer macarrão Não vou fazer macarrão com tomate Não Porque não tem necessidade Não tem necessidade Deixa o molho Pra alguma outra receita E você precisa usar molho Aqui ó Já botei o macarrão O malho Fretar um bocadinho De óleo Pronto Esse vai ser o almoço Do dia Vou fazer o espinato E ainda Tá? Nossa mãe Hum Meu Deus Que troço bom Que macarrão gostoso Nem tempero verde Eu vou botar nada Porque as crianças não gostam Aí você tempera demais A criança não quer comer Você bota muita folhagem Muito troço Assim a criança come Então eu vou fazer ele assim mesmo É alho e óleo só Tem o feijão Que eu já mostrei pra vocês Que eu tô esquentando O arroz Olha a comida de hoje Arroz Feijão Macarrão no alho e óleo E esse frango Esse franguinho Que eu vou botar a batata Só depois que ele tiver cozido Bem cozido Bem cozido mesmo Então eu vou jogar a batatinha Tá bem temperado aquele caldinho Olha aqui Tá vendo? Deixa eu ver se tá bom Nossa mãe Hum hum Se bobear fica o porvão Até acabar De tão bom que tá Aí nós vamos lá pra fora Que eu vou dar uma geral Lá fora Mas eu dou a geral lá fora Mas eu deixo o meu serviço aqui dentro pronto Não posso dar mole, né? Eu posso ir Mas eu deixo as coisas aqui já arrumadas Porque também tem que cozinhar Pronto Deixa eu ver como é que tá essa galinha Deixa eu ver como é que tá esse frango aqui Deixa eu ver as coisas aqui Esse frango vai ter que cozinhar mais um pouco Não adianta eu ter pressa Ficar fobada não Porque carne tem que ser bem cozida Carne tem que ser bem cozida Eu gosto das coisas bem cozidas Nossa senhora Que caldo gostoso Gente Que caldo bom Deixa ele cozinhando aí Já que eu vou dar uma desovada lá pra fora daqui a pouco O espinafre, gente É um tipo de verdura Só tá um pouco de água Porque ele cozinha à vontade O espinafre, gente É um tipo de verdura Que você pode É um tipo de verdura Que você pode fazer antes Não tem problema não Tem verdura que você não pode fazer antes E aí você pode Porque ele não Não tem problema de murchar Não tem nada disso De ficar ruim Ele cozinha Tipo igual um legumes Então não tem problema Você pode fazer antes Então O que que eu vou fazer? Vou meter o espinafre no fogo Vou botar no fogo Eu não vou deixar nada pra depois Eu vou fazer de uma vez Porque depois Eu quero calar Aliás, eu vou botar A máquina encher Pra lavar a roupa Porque eu tenho que limpar o chico Por fim, ela rica e tal Eu vou botar ela encher Enquanto a gente tá conversando Ela tá enchendo Sabe por quê? Porque eu tenho casaco Das crianças pra lavar E tá fazendo tanto frio Que aqui a gente não pode dar mole Deu um pouquinho de sol Você tem que correr Pra botar casaco de criança no sol Vou botar ela lá Rapidinho Depois eu vou dar uma limpeza No quintal Limpar ali fora um pouco Talvez eu vou ter que ir de novo Lá embaixo na rua Porque eu tenho que Eu esqueci de comprar Talvez eu vou a pé Talvez eu vou nos caras Azul aqui embaixo Não coisa Eu vou talvez Talvez Eu vou a pé Eu vou mostrar o caminho Pra vocês O lugar Vou mostrar pra vocês O trilho que a gente passa pra ir Eu tenho uma farmácia ali embaixo Eu não gasto passagem Ali na rua Eu vou lá embaixo Tá? Talvez eu vou levar vocês Eu vou levar vocês Num lugar bem diferente Agora mesmo Eu vou acabando de fazer Esse almoço aqui A única coisa que eu vou botar aqui É o espinafre Não sei se vocês Eu vou esperar um pouquinho Que eu não sei se vocês querem ver a batata Vocês vão querer ver? A batata com frango Gente, eu quero avisar uma coisa pra vocês, tá? Eu fui muito no WhatsApp Eu não fui muito no WhatsApp ontem, não Porque eu tava toda Toda tarefada com criança Não deu pra mim muito, não Eu fui no Cadim Eu fui no Cadim Mas não deu pra mim demais, não